É hora de Karsten aqui no Feminíssima, e hoje eu tô aqui nessa sala super especial, que é uma sala à parte aqui na Karsten, que só tem toalhas. Gente, eu duvido alguém que, quando ouça o nome Karsten, não se lembre das toalhas da Karsten, porque a gente sabe que tem gente que tem toalhas de muitos anos, eu sou uma que tenho toalhas de tantos anos da Karsten, afinal são 140 anos de Karsten, não é? E então, elas são de uma qualidade de toalhas que eu tenho há anos e que ainda estão comigo e super funcionando super bem. As toalhas da Karsten têm uma super qualidade, têm de todos os tamanhos, para todos os gostos, olhem o que é esse cardápio de cores, e tem muitos modelos legais. As toalhas da Karsten, gente, elas têm uma absorção incrível, não existe toalha com absorção melhor do que essas da Karsten, além da maciez, não é? E de um produto que tá sempre igual. Agora chega uma época onde a gente começa a abrir as casas de praia, e nas casas de praia, normalmente a gente recebe hóspedes. Tem coisa melhor do que tu deixar aquela toalhinha fofinha, novinha, na beira da cama do hóspede, não tem, né? E a Karsten tem aqui toalhas incríveis. Mas a campeã de vendas mesmo é a Lumina. A Lumina é uma toalha incrível, que tem a maior absorção de todas da umidade, ela seca super bem, além de ser super fofinha. Fora isso, a Karsten também tem aquelas toalhinhas de lavabo, lindas, incríveis, que são perfeitas pra gente também presentear alguém. Quando tu vai na casa de alguém e tu quer levar uma lembrancinha, tem coisa melhor do que uma toalhinha de lavabo? Não tem, né? Então, gente, essa aqui é a sala das toalhas. Quando vocês vierem aqui na Karsten, venham visitar essa sala, porque, olha, a gente tem vontade de levar todas. E aqui a gente encontra todas as cores pra todas as decorações de banheiro. A Karsten fica na Nilo Peçanha, quase esquina com a Carlos Gomes, um estacionamento super amplo e uma loja incrível de cama, mesa e banho.